Balca e escuro, técnica na perna Viu? Clima, todo mundo tá Viu? 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 Cala, vai ficar ruim Cala aí Vamos lá Bandau, Chagui Dô-lhe o Chagui No meio do rosto Um Vem, vá Vira Vem Vem, vá Vem Vem Vem, vá Vem, vá Vem, vá Bandau, Chagui E o Chagui Lateral, paca no pé Um Vem, vá 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 agente dira vãs . dira branco perda vãs . vãs , a branco perda banca aos chameiros . zodiac . Boa! 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 Boa!